Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu abri pela primeira vez o sabonete anti acne da marca Tropical, que é este daqui. Para quem não sabe, esse sabonete aqui é o similar da Granada, da marca Granada, porém esse daqui é muito mais barato, esse aqui custa em mais de 3 e pouquinho e aliás eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês desse sabonetinho aqui. Enquanto o da Granada custa em média de 6 a 10 reais, mas enfim gente, vamos abrindo ele e vamos testar ele. Aqui né, diz que ele é um sabonete que reduz a obesidade da pele, vamos ver se dá para notar alguma coisa já na primeira passada desse sabonete, vamos lá. Bom, ele vem dentro da emalagem, vamos ver o cheiro dele. O cheiro dele não é um cheiro bom, falando a verdade não é, é um cheiro ardido, estranho, olha, ele é redondinho, amarelinho e clara e vamos testar ele na minha pele. Bom gente, voltei, já enxerguei meu rosto e já sequei. E o que eu achei do sabonete? Bom, eu achei que limpa bem a pele né, e quando você passa a sua mão assim, a sua pele está bem limpinha e seca, sem oleosidade. E que apesar de ele ser um sabonete similar, um sabonete bem mais barato do que o da Granada, ele cumpre o que diz na embalagem dele né, que tira oleosidade. A minha primeira impressão é essa, o lado bom né, que ele está cumprindo, cumpriu da primeira vez já. O lado ruim é que ele tem um cheiro ruim mesmo e o cheiro fica na mão até. Se você colocar a mão no teu nariz, você vai sentir o cheiro, ele realmente fica com o cheiro na sua mão e provavelmente ele vai ficar com o cheiro no seu rosto. Porém, ele é um sabonete muito barato né, e que cumpriu da primeira vez o que dizia na embalagem dele, que ele tira a oleosidade. Eu vou usar ele agora todos os dias, de manhã e de noite, para ver se ele continua ainda tirando a oleosidade, se ele vai ressecar a minha pele né, vou ver tudo isso, se ele vai secar algumas bolinhas. Eu sempre tenho bolinhas assim no meu rosto sabe, bolinhas que não aparecem, mas eu tenho sempre, se eu passar a mãozinha assim eu sinto. Então, eu vou testar com tudo isso e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o pós de usar esse sabonete. Mas é isso gente, esse foi o vídeo de primeira impressão mesmo, primeira impressão não dá para saber exatamente como que ele é, mas eu já gostei assim do resultado, do pouco resultado, da primeira vez que eu já usei ele. Mas é isso gente, esse foi o vídeo, beijo para vocês.